A SECTUR, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, está presente nos setores da cultura, turismo e patrimônio cultural, dando uma nova cara para os pontos turísticos da cidade, com a revitalização de monumentos e projetos que embelezam Campo Grande. Com mais de 18 cursos gratuitamente ofertados, a SECTUR se destaca aqui na Plataforma Cultural, trazendo cursos de danças árabes, biscuit, danças de salão e aulas de violão. A SECTUR injeta anualmente para a cultura R$ 4 milhões através do Fundo Municipal de Investimentos Culturais e do FON Teatro, Programa de Incentivo ao Teatro. Projetos selecionados e aprovados, que movimentam todos os segmentos da pasta. Além dos diversos projetos com foco na cultura, a SECTUR tem como prioridade os cuidados aos monumentos e pontos turísticos da cidade. O Mercado Municipal de Campo Grande, o Mercadão, inaugurado no ano de 1958 como um ponto de vendas de carnes e verduras em uma feira livre, hoje tornou-se um dos principais pontos turísticos de Campo Grande, com uma variedade imensa de produtos. Com um colorido especial e uma iluminação decorativa, o relógio municipal, além de transmitir a hora e a temperatura, também reforça campanhas nacionais de conscientização. A Maria Fumaça foi instalada em homenagem à antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. O monumento tem 5 metros de altura, pesando 20 toneladas. A obra fica suspensa em um balanço, com a impressão de levantar voo. Quem passa por aqui fica encantado. É impossível não viajar no tempo. Descubra Campo Grande!